Tchau, amor! Cara, tá muito frio! Muito frio! Fala onde você tá. Eu estou na Avenida 9 de Julho. Ah, essa é especialmente pra você, amorinho. Olha lá. Aqui também tem álcool, meu filho. Aqui é muito show de bola. Fala aí, Guia. O quê? Guia turístico. Fala o que você tá vendo. Ah, Guia turístico. Aqui nós temos o obelisco. Aponta, aponta. Aqui, ó. Como você pode verificar, isso aqui, Guia nos Áries não para. São exatamente 11 horas da noite, a praça cheia, tudo iluminado. Muito bom. Depois de eu ter comido um belo de um hambúrguer enorme. E que cheirará pra Nights. É, parceiro, vem pra cá. Estamos perdidos. Estamos perdidos aqui. Nós vamos ainda caçar alguns lugares. Mandando, nós achamos o obelisco. Vamos ver o que vai agora. Tchau!